Música 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 Poxa, uma honra estar aqui com vocês, viu gente? De verdade Uma honra, Gilles, até porque dá aquela saudade de falar, estamos aqui diretamente do Night Pan, a número um do Brasil Vamos fazer uma coisa então Vocês terão um minuto pra brincar de Night Pan, vamos lá Beleza então, vamos agora atender um ouvinte na linha, olá, tudo bem? Alô! Alô! A Gilles é muito gorda! Eu sou gorda mesmo! Então desliga na cara dele, pronto Ah, tinha um, tinha um pessoal que ligava a noite, a noite era a noite dos loucos, né? Deus livre, com certeza. Aí eles ligavam pra cá Peraí, que eu vou já, peraí! Pô, meu irmão o programa é ao vivo! Não dá pra esperar, velho! Não, e fora a galera que fazia declarações de amor, né? Sim, eu recebia cartas à noite Madrugada, madrugada na rádio é uma coisa impressionante Porque o rádio, ele é um meio, né? Que ele mexe muito com a tua imaginação Com certeza! Você não tá vendo Você não sabe o que é do outro lado, você tá de madrugada em casa Bate a carência, vem a voz do outro lado, velho Como eu ligava pro manicágio de locutora de rádio Não, e olha, e tinha uma Tinha um quadro no nosso programa Não sei se tu sabia disso Que era aconselhamento amoroso com Gise Smith Você sabia disso? É, dá uma aconselha pro senhor É por isso que o programa acabou, velho Durou um ano, rapaz! Ela não sabe nada da vida dela Era o quadro que tinha mais ouvinte ao vivo A audiência de internet começou por vir pelo Amanda Era um pico, tá? Quer números? Quer números? É verdade Temos print screen pra mostrar Mas vamos falar do trabalho atual Vamos falar agora da internet Mas olha só, esse cara que tá aqui já fez de tudo O cara é professor O cara é escritor O cara já atuou no ramo da cor média Já foi radialista O que mais? Já vendeu pamonha Já vendeu empada Aquelas empadas na rua Foi coreógrafo de lamberóbica Sou produtor de cupcake Ele chutou de zumba Ele manda muito zumba E agora tá lançando o livro, cara Bota aqui na tua scan Renato Atrasadação Um livro que... Eu gostei muito do trailer dele Você que... Agora eu quero que você fale o currículo do Joey Bennett Joey Bennett? Joey Bennett, cara Eu vou contar pra você Joey Bennett Vai ter que ser um programa inteiro? O cara é desenhista É O cara é campeão Ele faz o cover daquele cara da liga Qual é o... O... Você falando Você do rapper lá É o rapper Além do que? Ele, ó Vende tamponha Organiza amigo oculto Mas vamos lá, Joey Conte um pouco do teu trabalho aí pra galera que tá te ouvindo Bem, eu trabalho com quadrinho há 30 anos 30 anos de quadrinho? Tenho 20 anos de quadrinho internacional Moro em Belém Vamos lá, os seus trabalhos, por favor Eu acho que é... Tá Eu fiz o Homem-Aranha Fiz o Hulk Fiz o Thor Capitão América Conan Tesouro Verde Vingadores Liga da Justiça Ou seja, você tem em casa com certeza uma ilustração feita por tesouro e bebê Eberto, me diz uma coisa Como é que foi, cara? Deve ter te perguntado Mulheres de pessoas perguntaram isso Mas eu tive que ter de curiosidade Como foi pra você conseguir esse post? Você desenhava, mandava desenho pra lá Você procurou, alguém te procurou Como é que foi? Eu sou autodidata com todo mundo da minha geração Autodidata? Nós aprendemos na Marra Sim, sim Aprendemos, a gente chama de... Dizem que é treinamento ninja É Alone in the Dark E vamos lá E nós aprendemos assim E desde criança Eu queria trabalhar com quadrinho As outras mães perguntam pros filhos O que é que você quer ser quando crescer? Ah, engenheiro, arquiteto Eu não, eu queria... Eu falava pra mamãe Eu quero fazer o Thor, o Homem-Aranha pra Marra Desde os dois oito anos eu ia falar disso Quantas é pra Marvel? É, mas era um sonho de criança Um grupo, uma agência em São Paulo Elcio de Carvalho e Dorival Vitor Lopes Me convidaram para me representar E a outros desenhistas da época também Para editoras americanas Porque era um sonho, né? Os americanos não abriam espaço pra ninguém fora dos Estados Unidos Eles pegaram os meus desenhos de outros desenhistas Mike Deodato Incluso Luke Ross, Roger Cruz, Marcelo Campos Todo mundo daquela geração lá de vinte e poucos anos atrás Levaram os Estados Unidos E começou a carreira de todo mundo Inclusive a minha Tá legal, cara E eu queria saber como é que reuniu Joey Bennett e Armando e transformou em Renata Traladação E foi uma missão da nossa produtora executiva, Manu Moraes Ah, o seu Manu Moraes Manu Moraes, tem uma palavra aqui pra gente Você que já fez uma palavra aí Mas eu não posso participar, eu fico no backstage mesmo Você vai com os holofotes hoje Quem deu mais trabalho pra trabalhar aqui? Ixi, eu prefiro Maria, meu Deus do céu Não faça pergunta não Amando ou Bennett? Que três ameaças foi Micro-onda Cortar a mão da minha mãe Micro-onda Colocar no micro-onda Cortar a mão da minha mãe Ei, a mãe não tava não A mãe não tava A mãe não tava Quando surgiu essa história Renato e a Traladação Conta um pouquinho pra gente do que se trata Beleza Não, com certeza A questão Eu sempre quis escrever um livro também Outro sonho de criança, né? O Joe realizou o sonho dele De trabalhar na Marvel Realizou o meu sonho Trabalhando comigo neste Falta só plantar a água E justamente o seguinte Sempre quis fazer uma saga E aí falei, poxa, vou fazer uma trilogia logo Pronto, né? Aí bebi das fontes principais Das grandes sagas internacionais Gosto muito de ler, vi os filmes Falei, poxa, se eu vou escrever uma Vou escrever uma que se passa na minha terra Imaginei, o que que tem de mais místico na minha terra? Independente de religiões e tudo mais O sírio é um acontecimento social Tem até gente que, por exemplo Tem até ateu que adora o sírio Pela gastronomia, por exemplo É Então Tem uma pessoa aqui nesse estúdio Que ela visita casa em casa e vai comendo Meu Deus do céu É a caravana do sírio É E aí o que que acontece? No caso, quis pegar esses elementos mitológicos Várias mitologias A questão do folclore amazônida Tem muitos personagens desse folclore amazônida Que estão encaixados na história E uma releitura Alguns deles eu fiz Dei uma repaginada Mudei a origem Mudei alguns poderes deles E fui criando a minha própria mitologia É o primeiro volume de uma trilogia E esse primeiro especificamente pelo título A trasladação Subtítulo, né? Ele vai, obviamente, tratar de uma aventura que acontece Da quarta-feira da Semana do Sírio Até o final de semana do sírio E assim, o que eu gostei, Armando Eu não li o livro Eu vou pegar agora pra ler o livro Mas pelo que eu vi Você acertou a mão no seguinte As pessoas aqui em Belém Elas têm um Acho que até o A gente pode até colaborar com essa discussão As pessoas Elas não sabem muito Trabalhar o regional Com o universal Ou puxa muito com o regional Quer fazer uma novela penduca Meu amigo Ou é uma coisa que ainda dá a ver aqui Com a região aqui, né? Vou te falar só uma coisa A tua pergunta foi cirúrgica Só isso que eu posso falar Sabe por quê? A grande sacada é justamente essa E chamou a atenção muito do Jono No início do projeto Falaste exatamente uma das coisas Da nossa primeira reunião Falei exatamente isso Como se estivesse lá Porque o que que acontece? Eu estava lá E vocês não viram O que que acontece? A gente brincava muito Poxa, será que o super-herói Ele tem que tomar um copo de tucupi Tipo assim Capitão tucupi Capitão cupuaçu E conforme ele foi me passando Essas informações Eu ia lendo E ia criando visualmente Tudo aquilo na minha cabeça Mesmo porque Essa coisa de universalizar o regional Eu sempre pensei também Então foi muito fácil pra mim pegar Aquilo que ele estava escrevendo Que ele pedia E transformar de uma forma universal Tanto que o visual dos deuses Eu fiz estilo Jack Kirby Pra quem saca quadrinhos Sabe o que eu estou falando Eu fiz uma coisa A la Jack Kirby Então As pessoas vão olhar aquilo ali E no mundo Ah, os anjos tem o uniforme do Kirby Então legal Já vi isso em algum lugar Ou seja, é universal É por aí que eu tentei me pautar Eu achei bacana até Pelo próprio nome É um nome comum Não tem nada Ah, vamos pegar Eu vou botar o nome paraense O Iramano e a transladação Não, o Irapuru e a transladação Pinduca e a transladação Aí não ia dar certo Olha, muita gente pergunta Se tem muito égua no livro Já pensou? Já pensou? É sério, já perguntaram Vem cá, tem muito égua no livro Mas olha, eu quero perguntar uma coisa pra vocês Que trabalham no universo dos heróis O Pinduca é um super herói, né cara? Com certeza Imagina, por exemplo Aquele chapéu dele O chapéu estilo Mortal Kombat O Pinduca é o Kundilau para isso É o Kundilau, sensacional O Kundilau É verdade Olha, eu queria te dar os parabéns Estou aqui com o exemplar Que já já vai sair Mas o que que é o Renato? O Renato é um super herói Cria um climinha pra gente Beleza então, senhoras e senhores A história do Renato basicamente Imagina você, Jesus Smith Saber que você Tudo que você viveu na sua vida Não era o que você pensava Que há muitas coisas por trás Que cada coisa que você passou Cada dificuldade que você superou Ela aconteceu por um determinado motivo E você vai começar a desfiar Um novelo Pra saber Cada uma dessas coisas que você passou Tinha um motivo específico Pra que tu passasse por aquilo E que o destino da humanidade Depende só dos teus dois homens Besteira Sem pressão Então o Renato Ele na quarta-feira Da Semana do Ciro Ele começa a descobrir um pouquinho disso E aí ele vai passando Por vários pontos turísticos Aqui da nossa cidade Que realmente são pontos históricos São pontos místicos inclusive Esse projeto foi um prazer Porque ver um projeto como esse Voltado a cultura geek, nerd Sendo feito em Belém Pra mim é algo inédito A esse nível que o Armando criou Eu me sinto orgulhoso de ter sido convidado Pra fazer E quem quiser adquirir um exemplar de Renato E a trasladação Olha, hoje neste sábado glorioso 21 do 12 Uma data assim Que ano passado né O mundo tinha acabado e tudo mais É, eu ia por conta né E hoje tá sendo distribuído Para as principais livrarias Aqui da cidade Os principais shoppings Que tem essas livrarias Você vai poder encontrar o livro Renato e Trasladação Pra dar essa força Pro movimento geek para isso Tem endereços na internet Ah, com certeza Você compra pela internet Como é que tá rolando ainda? Olha, a venda pela internet Já tá acontecendo pelo Facebook Mas a priori só pra fora do estado Sim, sim Então, mas de qualquer maneira Pra saber todas as informações Curtir as fotos do lançamento Ver o trailer O book trailer tá espetacular Com dubladores de nível nacional mesmo É verdade Então você pode acessar O www.facebook.com Barra Renato E a trasladação É trasladação que não tem N Exatamente Não tem N Não é trasladação Viu gente É trasladação Vocês acabaram comigo Não tinha 10 anos E me contaram que não tinha N E o pior é isso Não tem o tio E não tem o Cedila Viu gente? Então fica Renato e a trasladação Cal mesmo E aí você vai curtir lá as fotos Da nossa entrevista A nossa entrevista aqui da rádio Nós vamos postar também as fotos por lá Sim Você pode participar de todas as promoções A gente tá surtindo algumas camisetas exclusivas Com alguns personagens assim Muito bacana mesmo A nossa pré-venda foi um sucesso pela internet Ficou totalmente esgotada Arrasou Vendemos toda Toda a pré-venda Com quase 5 dias Uma semana 5 dias antes Bacana cara E vem um projeto Se Deus quiser internacional De uma graphic novel aí Derivado do projeto Renato e trasladação Pode esperar Olha a casa é sua Você sabe disso Obrigado mesmo Obrigado Primeira vez que eu estou aqui Mas muito obrigado Mas olha a gente quer de novo aqui É Daqui a pouco você vem para falar mais Diga tchau Armando Tchau Armando Até semana que vem Vamos!